O Hospital da Criança do Grendac, o grupo em defesa da criança com câncer, terminou o ano de 2018 com a realização da sua primeira cirurgia de retirada de um tumor cerebral. E a criança, o Cauã, de 5 anos, passa bem. A cirurgia foi classificada como bem-sucedida. Para Kelly, a mãe do garoto, o primeiro obstáculo já foi superado. E agora, é possível respirar um pouco mais aliviada. Aí foi uma alegria, né? Como se ele tivesse nascido de novo. E o doutor ainda tinha falado que tirou todo o tumor. Aí foi. Porque eu fiquei mais feliz ainda, né? Porque a preocupação era da cirurgia correr tudo bem e conseguir tirar todo o tumor, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Apesar de ter recebido alta, o Cauã precisou retornar ao Hospital da Criança após sentir um pouco de mal-estar. Seu tratamento continua. E o atendimento no Grendac, afirma a mãe, está mais que aprovado. Foi excelente, né? Quando eu cheguei aqui, eu ainda estava muito, né? Chocada com tudo. E aqui, que nem eu falei para a minha mãe, o pessoal aqui cuida muito bem das crianças. Só que eles cuidam dos pais também. E isso é muito bom, né? Tenho acompanhamento com a psicóloga. Ela todo dia vem falar comigo. Me ajuda muito também. E assim, não tem o que falar. Todo mundo é excelente. Todo mundo. Como conta o coordenador médico, Marcelo, que é oncologista pediátrico, a cirurgia feita no Cauã é de alta complexidade. Esse procedimento representa uma conquista, né? Representa uma conquista, porque mais do que só temos a habilitação, né? A do Unacom representa que nós realmente estamos à altura e damos conta do recado. Exatamente isso que significa que nós estamos cada vez mais se consolidando como uma referência em oncologia pediátrica a partir do momento que a gente chega a essa altura dessa complexidade. Marcelo explicou também que o paciente infantil com tumor cerebral precisa ser levado com rapidez à mesa de cirurgia, pois a velocidade do crescimento desse tumor é maior quando comparada à dos adultos. A cirurgia percorreu mais ou menos de 5 a 6 horas, mais ou menos. Graças a Deus foi muito bem. Nós não tivemos nenhuma intercorrência que poderíamos ter tanto antes, imediatamente antes da cirurgia, dentro da cirurgia ou logo depois. Ele recebeu alta muito bem, falando sem nenhuma sequela significativa, nada, de tantas outras coisas que a gente poderia esperar. Quando você faz uma cirurgia, o paciente pode ter as mais diversas intercorrências, né? Infecção, sangramento, sequela, etc. Graças a Deus o paciente ficou muito bem e nós não tivemos nenhum prejuízo nessa monta. Dessa monta.